Bota o capacete que lá vem pedrada Essa é da fábrica do sucesso, bota pra dançar Então brota aí menina que hoje é no esquema Posso lá nos melhores que hoje vai dar problema Da festa do DJ, da raba dela mexe Duas doses de gente e a menina em meu cast Então brota aí menina que hoje é no esquema Posso lá nos melhores que hoje vai dar problema Da festa do DJ, da raba dela mexe Duas doses de gente e a menina em meu cast Desce, desce, desce Vai, desce, desce DJ da da senhora Desce, desce Duas doses de gente e a menina em meu cast Desce, desce Comenta a batida, o rádio do chefe Desce, desce Então brota aí menina que hoje é no esquema Posso lá nos melhores que hoje vai dar problema Da festa do DJ, da raba dela mexe Duas doses de gente e a menina em meu cast Então brota aí menina que hoje é no esquema Posso lá nos melhores que hoje vai dar problema Da festa do DJ, da raba dela mexe Duas doses de gente e a menina em meu cast Doas doses de gente e a menina em meu cast Desce, desce Desce, desce É pra bater no paredão, papai Que suíde é sim, papai Isso é bota pra dançar Chama no suíde aí Oh novinha, onde você vem parar? Pedidinha, doida pra me encontrar Viciada e tá querendo mais Sou vaqueiro, diferente dos iguais Oh novinha, onde você vem parar? Pedidinha, doida pra me encontrar Viciada e tá querendo mais Sou vaqueiro, diferente dos iguais Eu pus cabelo, estou bem essa pouquinha Novinha, não é demais Eu sou vaqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai Mas a cama o negócio é muito demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas a cama o negócio é muito demais Eu sou vaqueiro, capa louca, ela é filhinha de papai Mas da cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas da cama o negócio é bom demais O novinha, onde você vem parar? Que de dia, onde dá pra me encontrar? Viciada, que tá querendo mais? Sou vaqueiro, diferente dos iguais O novinha, onde você vem parar? Que de dia, onde dá pra me encontrar? Viciada, que tá querendo mais? Sou vaqueiro, diferente dos iguais Eu com os cabelos, vou deixar a boquinha novinha Pede mais, eu sou vaqueiro, capa louca Ela é filhinha de papai Mas da cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas da cama o negócio é bom demais Eu sou vaqueiro, capa louca Ela é filhinha de papai Mas da cama o negócio é bom demais Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai Mas da cama o negócio é bom demais Céu, tinha cavernosa, show! Boca pra dançar! Boca pra cima e cê bota pra dançar! Cama redonda, teto espelhado O anudoso som ambiente Dois dias trancados nesse quarto Só as paredes que sabem da gente Esse perfume ele te deu A gente tira embaixo do chuveiro E pra você nunca me esquecer Eu vou deixar me amar que você Cê vai botar pra ele suadinha E com minha mordidinha Cê vai botar pra ele suadinha E com minha mordidinha Cê vai botar pra ele suadinha E com minha mordidinha Cê vai botar pra ele suadinha E com minha mordidinha Arregaço no seu paredão Cê vai botar pra dançar Bota pra dançar aí, rapaz Cachorro, bota a peça Cama redonda, teto espelhado O anudoso som ambiente Dois dias trancados nesse quarto Só as paredes que sabem da gente Esse perfume ele te deu A gente tira embaixo do chuveiro E pra você nunca me esquecer Eu vou deixar me amar que você Cê vai botar pra ele suadinha E com minha mordidinha Cê vai botar pra ele suadinha E com minha mordidinha Cê vai botar pra ele suadinha E com minha mordidinha Cê vai botar pra ele suadinha E com minha mordidinha Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem ti Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento O amor me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você dentro de mim A nossa paixão não é como um monte Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo Tendo você e estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas dizem que estou te amando Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem ti Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento O amor me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você dentro de mim A nossa paixão não é como um monte Mas ainda é forte o bastante Para ter você comigo Tendo você e estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas dizem que estou te amando Ela voltou na favela Como quem não queria nada Diz que é princesa da noite Rainha da cavalgada Bocinha mimada que gosta de putaria Acho que não tem jeito Então vem que vem Voltou na favela Como quem não queria nada Diz que é princesa da noite Rainha da cavalgada Bocinha mimada que gosta de putaria Acho que não tem jeito Então vem que vem, novinha Vou comprar um cara de negociada, minha avogada Vou comprar um cara de negociada, minha avogada Vou comprar um cara de negociada, minha avogada Ela voltou na favela, como quem não queria nada Diz que é princesa da noite, rainha da cavalgada Mocinha mimada que gostar em putaria Acho que não tem jeito, então vem que vem Tô na favela, como quem não queria nada Diz que é princesa da noite, rainha da cavalgada Mocinha mimada que gostar em putaria Acho que não tem jeito, então vem que vem novinha Tô caro para de negociar da cavalgada Tô caro para de negociar da cavalgada Tô caro para de negociar da cavalgada Temi, 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 esboa essa caminhada O cara para de me gostar da caminhada Temi, 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 esboa essa caminhada Bora pra cima, Narcínio! Alô, Tocinha da Gochada e a Cundin, tamo junto! Bora, Cidio, Nude! Tchau! Volta pra dançar ao vivo! É pra bater no paredão Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vão botar pressão Se liga que as meninas vão botar pressão Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vão botar pressão Se liga que as meninas vão botar pressão Ela fica louca, o som do paredão Bota a mão no joelho e vem descendo Esse bundão, ela fica louca O som do paredão Bota a mão no joelho e vem descendo Empina, 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 empina Empina o rabetão 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 É pra bater no story, mas tu bacana com as raparilhas, legal Alô, DJ, Té, 10 e o mercadoria Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vão botar pressão Se liga que as meninas vão botar pressão Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Ô, liga o som, vai e aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vão botar pressão Se liga que as meninas vão botar pressão Ela fica louca, o som do paredão Bota a mão no joelho e vai jogando Esse bundão, ela se calou, tá? O som do paredão, bota a mão no joelho Epina, 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 epina Epina o rabetão 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 Bora, Levice, Altinha, Cabejoso Estoura nós aí, patrão Vai! Epina, epina, epina